Seja purificado! Pra matar coisa tipo isso. Vai ser reg contra reg. Reg reg. Só nos regs. Mas... Uau! Se o Ragnaros bater na minha cara, eu tenho o letal. Ok. Ok, agora eu não tenho mais o letal. Ragnaros contra Ragnaros! Seja purificado! Vai, 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 vai! Oh! Eu ganhei o jogo, na verdade. Oh! Oh, ok. Acho que eu não presti atenção nisso. Ok. Ok! Qualquer um dos avos estava bom, então. Ups! O Reg é mais sniper do que eu.